Olá, boa noite. Numa sexta-feira em que estaríamos aqui ressaltando o dia da consciência negra de ações afirmativas e do combate ao racismo, infelizmente o Redação TVE abre esta edição com o caso de assassinato de João Alberto Freitas, um cidadão negro que foi espancado até a morte na noite passada em frente a um supermercado na zona norte de Porto Alegre, um crime cuja brutalidade chocou o país e o mundo, um crime que faz lembrar George Floyd e mostra como é preciso reiterar todos os dias que vidas negras importam. Imagens que chocam pela violência. Nelas, dois seguranças espancam o homem, enquanto uma mulher filma tudo. A vítima não conseguiu reagir e pediu por ajuda. Em vão. Pouco tempo depois, ela se encontrava no chão frio do supermercado, tentando ser reanimada pelos paramédicos. Mas era tarde. João Alberto Silveira Freitas, negro de 40 anos, estava morto. Segundo a Brigada Militar, a violência teria começado depois de um desentendimento entre a vítima e uma funcionária do supermercado. João teria ameaçado bater nela e por isso foi levado pelos seguranças para o lado de fora, onde acabou espancado. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas a delegada responsável pelo caso afirma que a análise preliminar indica asfixia. De acordo com um amigo da vítima que testemunhou o espancamento, João gritava que não conseguia respirar. As imagens circularam pelas redes sociais, gerando comoção e revolta. Logo, viraram notícia não só no país, mas também no mundo. Esta manhã, o supermercado se encontrava fechado. Na última eleição, cinco candidatos negros foram eleitos para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre em um pleito histórico. Eles estiveram hoje no local para falar desse triste fato. Acompanha aí, só quem é preto sabe o que entrar no mercado e ser seguido todos os dias, né? Hoje é 20 de novembro e o presente que a gente ganha é um corpo dos nossos. Mais um, mais um dos nossos corpos, mais uma mãe preta, Chora. Infelizmente, hoje é um dia marcado. Todo mundo aqui é marcado pela luta e pela resistência. Cinco pretos foram eleitos nessa capital. E hoje a gente recebe um corpo. Em nota, o Carrefour lamenta o ocorrido e informa que vai tomar as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos, além de romper o contrato com a empresa de segurança. Várias entidades apresentaram seu repúdio ao crime, como a OAB, a Júris e a Defensoria Pública. O governador Eduardo Leite também se manifestou. Dentro da política de proteção a grupos vulneráveis, nós vamos inaugurar, nos próximos dias, uma delegacia para apurar os crimes de intolerância contra diversos grupos vulneráveis. Infelizmente, nesse dia que nós deveríamos estar celebrando essas políticas públicas, nós todos nos deparamos com cenas que nos deixam todos indignados pelo excesso de violência e que levou à morte de um cidadão negro num supermercado aqui na capital gaúcha. Os dois seguranças foram presos em flagrante e vão responder por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima. Um deles é policial militar temporário, que estava fora do horário de serviço e deve ser afastado da corporação. Outras duas pessoas serão investigadas no inquérito. Durante o dia, foram ainda registrados protestos em diversas unidades do Carrefour pelo país, como em Brasília, onde os manifestantes gritavam aquelas que foram as últimas palavras de George Floyd e que agora, infelizmente, também foram as últimas de João Alberto. Eu não consigo respirar! Eu não consigo respirar! Eu não consigo respirar! Em Porto Alegre, o protesto clamando por justiça, João Alberto, começou às 5 horas da tarde. Centenas de manifestantes iniciaram concentração próximo ao estádio Passo da Areia, na Zona Norte. De lá, caminharam pela CIS Brasil até chegarem no Carrefour, onde reforçaram os gritos por justiça. Houve ainda protestos no Rio de Janeiro, São Paulo, Uberlândia e João Pessoa. É, luto e protestos marcam esse dia da consciência negra. Uma data criada aqui em Porto Alegre, ainda nos anos 80, pelo Grupo Palmares, para engajar a população na luta contra o racismo e pela valorização da cultura de matriz africana. Mobilização que se tornou nacional. Ainda hoje, há muita desigualdade, violência, como nós noticiamos, e também ações de reparação. Esse é o tema da reportagem que a gente vai conferir agora, da Fernanda Bastos, com produção de Gidiane Oliveira. O passado de escravização e a busca por reparação são lembrados nesse 20 de novembro, no que é chamado de uma segunda abolição. Para mostrar a importância de medidas de reparação, nós conversamos com pessoas que tiveram esse tipo de oportunidade para superar o racismo. A cineasta Camila de Moraes cursou jornalismo como cotista em uma universidade privada e, depois de formada, realizou o filme O Caso do Homem Errado, premiado como o melhor documentário no Los Angeles Brazilian Film Festival. Devido a essa estrutura racista existente, faz com que o nosso caminho seja mais longo. E, por isso, algumas ações são extremamente necessárias, como ações afirmativas, por exemplo. Eu sou fruto das cotas. Eu só consegui concluir meu ensino superior em comunicação social no Rio Grande do Sul, no Centro Metodista IPA, por conta das cotas, né? Por conta de uma parceria que o Secune fez com a instituição ali, proporcionando que estudantes negros adentrassem a universidade e pudessem, assim, se formar. E isso mudou totalmente a minha vida, mudou totalmente a escolha e o percurso que eu tive após essa graduação, né? A gente vê que isso, que essas ações afirmativas, quando uma pessoa negra acessa essas ações, não muda só a vida dessa pessoa, não muda só a vida da família dessa pessoa, mas muda, assim, toda uma cadeia que está ao seu redor. E, com isso, a gente vai mudando a sociedade. E a gente só vai conseguir mudar essa sociedade quando a gente mudar na estrutura, na base. Então, ações afirmativas são extremamente importantes. Isso é importante em todos os setores. O escritor Jefferson Tenório se tornou o primeiro patrono negro da Feira do Livro de Porto Alegre, evento que é realizado há 66 anos. Assim como Camila, Tenório destaca que foram as ações afirmativas que marcaram sua trajetória. Sou um dos primeiros cotistas negros a me formar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e posso dizer que, se não fossem as políticas afirmativas, eu teria demorado mais tempo, né? Para conseguir entrar numa universidade e conseguir concluir o meu curso de letras. As ações afirmativas, elas devem ser ampliadas, né? Acho que a gente não precisa mais fazer uma discussão se elas precisam ou não existir. Elas precisam, sim, de uma ampliação. E acredito que, com o maior número de pessoas vindas de outras classes sociais, né? E que também mais pessoas negras possam entrar na universidade, acredito que a gente vai ter uma sociedade mais diversa. E assim, também contemplando uma parcela da população que sempre teve excluída desses espaços que a gente coloca, né? Como os espaços de poder. De uma geração que contou com menos oportunidades e acesso, o senador Paulo Paim enfatiza o papel do movimento social negro na construção de políticas de redução das desigualdades e de valorização da cultura afro-brasileira. Os negros, pela exclusão, recebem, em média, metade do salário dos brancos na mesma função. Vejam, e mesmo sem exceção, em alguns espaços, a pessoa negra sofre ainda do crime de racismo. Por ser negra, independente, inclusive, da classe social. Eu acho que eu não sinto racismo até hoje. A mentalidade racista da população brasileira precisa mudar. Fruto da atuação dos movimentos negros do Brasil, temos hoje diversas legislações e proposições como a maior norma jurídica orientativa para a promoção da igualdade racial. De minha autoria, o Estatuto da Igualdade Racial. Ainda hoje, a sua implantação é muito tímida, como é também a Lei 10.639, posteriormente alterada, que virou a Lei 11.645, que estabelece as diretrizes básicas da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e indígena. A juíza da primeira vara do júri de Porto Alegre, Karen Luiz de Souza, chama a atenção para a situação das comunidades quilombolas, que em sua maioria ainda lutam pelo direito à terra. Além de reivindicar a reparação no território, ela critica as dificuldades no mercado de trabalho. Passados 32 anos da Constituição Federal, nós temos ainda em torno de 1.500 áreas tituladas. Ou seja, essa seria uma ação muito importante para garantir dignidade, para que esses povos pudessem firmar a sua identidade, se reconhecerem entre eles, cultuar, enfim, as suas tradições. E, na verdade, isso vem sendo suprimido, eles vêm adquirindo isso com muita dificuldade. Existe uma violência muito grande contra a população quilombola. Não adianta a gente colocar as pessoas dentro da universidade e não abrir espaço para elas no mercado de trabalho. Então, a gente teve uma ação recentemente de uma empresa que abriu um espaço só para pessoas negras e foi muito criticada, o que demonstra ainda as barreiras sociais que existem. Não se pode falar em racismo reverso nesse caso, mas sim de uma ação que tem por objetivo colocar pessoas negras em postos de liderança. Isso soa como se pessoas brancas, ou pessoas que questionam essa política afirmativa, pensem que esses lugares, na verdade, são destinados apenas a elas. E por mais de 50 anos, eles vêm ocupando só pessoas brancas. E agora, num único processo seletivo, há uma problematização tão grande. Então, assim, ainda é necessário muitas ações afirmativas para que realmente a gente possa garantir condições de igualdade e acesso de pessoas negras a todos os bens da vida, como a pessoas brancas na nossa sociedade. Vindo do cinema, da literatura, da justiça e da política, esses relatos nos ajudam a perceber o quanto ainda são necessárias medidas de reparação para enfrentar o racismo e criar oportunidades para outras pessoas negras em todos os espaços. Criar oportunidades e também garantir respeito. Casos como o assassinato de João Alberto Silveira Freitas aqui na capital mostram que, na prática, a realidade ainda é bem diferente. A morte que ganhou projeção nacional se assemelha à de George Floyd nos Estados Unidos e nos faz refletir sobre o racismo impregnado na sociedade que naturaliza a violência contra a população negra. Assunto para a nossa entrevista com o sociólogo e coordenador de ações afirmativas da URGS, Edilson Nabarro. Professor, nesse dia da consciência negra, a morte de João Alberto é uma triste notícia que provoca reflexão, sem dúvida. O que esse episódio nos faz, o que esse episódio revela sobre o racismo na nossa sociedade? Boa noite. Boa noite. E é um corpo negro com um nome que está próximo de nós. Mas é um conjunto de estatísticas sistemáticas em todo o Brasil de letalidade de homens e mulheres negras. Então, há corresponsabilidade estatal e medidas que vão além de nota pública das empresas que não têm cumplicidade com atos que seus agentes fazem. A conferência de Durban, de 2001, no qual o Brasil é um dos estados signatários, insta a todos os estados-membros usam medidas enérgicas contra a incidência da violência sobre o negro, a discriminação, a xenofobia e todas as intolerâncias correlatas. Então, se nós estamos vivendo num surto epidêmico de violência, precisamos de medidas urgentes. Primeiro, para redução de danos. E a outra, para que haja uma solução a médio e longo prazo de corresponsabilidade dessas empresas. Porque as remendações da conferência de Durban também atuam sobre as empresas privadas. Então, não há uma política de recrutamento de recursos humanos com política antirracista. Não há o monitoramento dos agentes públicos em todas as instâncias para que haja comitês fiscalizadores da adoção de medidas preventivas, educativas e punitivas. Então, nós vamos estar contando corpos recorrentemente, porque há uma violência subjetiva que também é letal, além da letalidade física. Então, as denúncias, e quando é uma notícia tão dramática que a mídia toma conta dela por três, quatro dias e depois nós não sabemos que medidas concretas foram tomadas, no mínimo, para redução de danos e reparação dos impactos que essas mortes têm nas famílias todas. E as ações afirmativas não se traduz apenas na política de reserva de vagas no ingresso nas universidades. Ações afirmativas são ações reparadoras, compensatórias, para reduzir os danos na escravidão, e elas têm que ser mais largas e rápidas. Claro que as ações afirmativas no ingresso na universidade é um instrumento extremamente indispensável para a mobilidade social e econômica e geracional dos estudantes egressos de origem popular. Que tu rompe com aquilo que o Hélio Santos fala no círculo vicioso da pobreza e da miséria. é negro porque é pobre e por ser pobre não tem renda para superar as barreiras de mobilidade social e econômica. Então, eu acho que estamos num momento de celebração do 20 de novembro, mas é um momento de reflexão que o 20 de novembro não é apenas uma data celebrativa, mas além de ser celebrativa, ela aponta para reflexões que devem ser feitas o ano todo. Com certeza. para que a insatisfação do movimento social negro e a corresponsabilidade estatal sejam tomadas de imediatas, porque as evidências, o diagnóstico sobre a desigualdade e a desigualdade já estão feitas há muito tempo. Muito obrigada, professor, pela sua entrevista aqui no Redação TVE e uma boa noite. Boa noite. Esperamos que no ano que vem tenhamos o 20 de novembro menos triste. esperamos mesmo. Obrigada. E agora a gente traz as informações da pandemia. Vamos atualizar os números do coronavírus no Rio Grande do Sul. Mais de 293 mil casos confirmados e 6 mil quatrocentos e quarenta e sete óbitos. Esse é o balanço mais recente da pandemia aqui no Estado, sendo que nas últimas 24 horas foram notificadas 37 mortes e mais de 3 mil e quatrocentos novos casos. O número de pessoas em acompanhamento após testarem positivo para o coronavírus segue em alta. Agora são mais de 17 mil. Já os recuperados são quase 270 mil e a taxa de ocupação de leitos nas UTIs está em 75,5%. E o Rio Grande do Sul tem agora 13 regiões em bandeira vermelha. Até que recursos sejam avaliados pelo governo, Porto Alegre, Caxias do Sul e Uruguaiana, entre outras, passam a ser consideradas de alto risco para a propagação do coronavírus no mapa de distanciamento controlado. Vamos ver como ficou? As cidades da região metropolitana da capital, do norte e o oeste do Estado, pioraram a situação. Estas áreas passaram de bandeira laranja para vermelha. Se os recursos não forem aceitos, as atividades poderão sofrer restrições na próxima semana, assim como em outras 10 regiões. Já as outras oito áreas ficaram em bandeira laranja, que caracteriza risco médio de expansão da pandemia, com estabelecimentos de ensino abertos e maior flexibilidade para as atividades econômicas. Chegou a hora de saber como fica o tempo neste final de semana. A novidade é que as temperaturas começam a subir lentamente e a semana que vem vai ser marcada pelo calor. Confira no mapa a previsão para amanhã. No sábado, o tempo fica mais seco no Rio Grande do Sul. Na maioria das regiões tem sol e nuvens, com possibilidade de chuvas apenas no nordeste, na divisa com Santa Catarina. As temperaturas sobem, principalmente na faixa oeste, onde as máximas podem passar dos 30 graus. Porto Alegre vai ter céu parcialmente nublado, com temperaturas entre 15 e 24 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a mínima será de 16 e a máxima chega aos 30. Já no norte do estado, em Erechim, os termômetros variam entre 12 e 26 graus. Combater o racismo e a discriminação passa por mudanças culturais. Há 17 anos, um marco para a educação incluiu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nos currículos escolares. Pois o brincar e o brinquedo tem um papel fundamental na representação e pertencimento para as crianças negras. Escola Municipal Mário Quintana, Restinga, Porto Alegre. Na lição de hoje, uma professora atenta transforma a dificuldade em trabalho pedagógico. Os alunos têm o hábito de bater cartinha, de jogar bafo, como eles chamam. E isso começou a dar um problema na escola. Todos os alunos começaram a levar suas cartinhas, começou a dar muitos problemas porque eles não queriam ficar na aula. Mas aí eu vi toda essa movimentação como algo muito potente, como algo muito importante, como um instrumento pedagógico. Então eu cheguei para os meus alunos e perguntei para eles se eles poderiam me ensinar como é que se joga bafo. A gente bate cartinha, assim. Se a gente não virar, passa a vez. Aí o outro, vai lá e bate. A ajuda do Paulo André e dos colegas veio no ano passado, antes da pandemia. E o jogo ganhou regras próprias. Foi assim que nasceu o Bafo Afro. Cada criança fez uma cartinha personalizada com a história dos nossos heróis negros e negras. E foi uma maneira de aprender. Eu comecei a partilhar com colegas e com amigos, né? Essa experiência que deu super certo. E aí as pessoas quiseram adquirir o jogo. Foi aí que um amigo meu fez o jogo Bafo Afro para outras pessoas terem acesso e conhecerem a história de Zumbi dos Palmares, conhecerem a história de Lima Barreto, conhecerem a história de Machado de Assis, de Dandara e de tantos outros personagens. Foi na máquina de costura que a Liliane resolveu dar vida a personagens do imaginário infantil em bonecas de pano negras. A bailarina, a princesa em diferentes tons de pele, promovendo pertencimento e empoderando pequenos e pequenas como a Isabela. Eu adoro minha mamãe, eu adoro comigo. Ela ganhou de presente de uma grande amiga minha desde um ano. Ela está com três anos, a Isabela e todos os dias ela dorme com essa bonequinha. Uma bonequinha negra, uma bonequinha de unicórnio que é muito difícil de achar hoje em dia no nosso mercado. Ocupando um valioso espaço em um mercado de padrões estéticos tipo Barbie, já são cinco anos do projeto Maraias que hoje é multiplicado em oficinas e palestras pelo Brasil. Quando a criança recebe a boneca a primeira manifestação dela é de surpresa, porque são são fadas, são heróis. Então as crianças não estão acostumadas a ver os negros nesses lugares de princesas. Então sempre quando abrem a caixa é aquela alegria, aquele contentamento, aquela novidade, porque a gente precisa também tensionar esses lugares, que a criança que seja muito natural que a princesa e a bailarina e o Superman possam também ser da cor delas. Então é sempre muito importante que a criança se reconheça nesse universo, se sinta pertencente a essa sociedade. Pois a família e a escola tem papel nessa construção para cada criança. A partir do momento que ela está na sala de aula e todos os brinquedos que são oferecidos para ela não trazem nenhuma representação positivada de uma pessoa negra ou de uma pessoa indígena, que mensagem a gente está passando para essa criança? Desde 2003 é lei no Brasil. A cultura afro-brasileira e depois a indígena também foi inserida devem ser tema dos currículos escolares. Só que dez anos depois da lei e essa avaliação de certa forma vale até hoje, educadores brasileiros identificaram limitações na interpretação da regra para que isso se torne realidade dentro da sala de aula. Primeiro, somente professores de artes e histórias. Segundo, somente escolas que contassem com alunos negros, terceiro, preferencialmente professores negros da escola. Com o passar dos anos a gente consegue perceber que a receptividade da legislação ela está sendo modificada muito a partir sim destes professores negros comprometidos com o debate nas suas salas de aula de ampliar de ampliar e aprofundar o entendimento. E com essa reflexão a gente encerra o Redação TVE de hoje e outras informações sobre o dia da consciência negra e sobre a morte de João Alberto você confere no Repórter Brasil. Na sequência tem as aulas do Pré-ENEM nós voltamos segunda-feira às seis e meia uma boa noite para você ótimo final de semana e lembremos sempre vidas negras importam.